Salve meu pai Oxóssi, salve os cabocos pequenos, salve toda a falange de caboclo e caboclo, salve meu pai Oxóssi. Olha meu pai Oxóssi é rei das matas, rei de queto, rei da caça, meu pai Oxóssi é caçador, é São Sebastião, é pai, a padroeira é protetor. Meu pai Oxóssi é rei das matas, rei de queto, rei da caça, meu pai Oxóssi é caçador, é São Sebastião, é pai, a padroeira é protetor. É o verde, é o verde da mata, é o arco, é a flecha, é a ponte de Odé, é o encanto, é a magia do poder. O seu alcheque se espalha pelos tempos, nos terreiros de Umbanda, a roça de Candomblé, sempre ajuda e levanta, todo aquele que tem fé. É sete lagoas, sete estrelas, é rompe-mato, o que, o que, o que, caboclo velho. É sete lagoas, sete lagoas, sete estrelas, é rompe-mato, o que, o que, o que, caboclo velho. É seu ancatouca, é girassol, é precheiro, é seu metaniaé, seu boiadeiro, mas também é caboclo, a jurema. É sete montanhas, junco verde ou jaceira, seus sete flechas, guarda-se, cobra coral, é caboclo roxo, caboclo da lua. É Iara, seu pé na branca e jupira, é Iara, seu pé na branca e jupira. Mas são tantos outros que nem dá pra mencionar, mas tem nome de Oxalá, eis a minha louvação, meu pai. Meu pai, sua falange é infinita, é tão forte, é tão bonita, é a minha proteção. É meu coração, cheio de emoção, por ter meu bebê na palma da sua mão. Meu pai Oxalce é rei das matas, rei de quinto, rei da caça, meu pai Oxalce é caçador, é São Sebastião. Meu pai Oxalce é rei da matas, rei de quinto, rei da caça, meu pai Oxalce é caçador, é São Sebastião. É pai, é padroeiro, é protetor, é São Sebastião. É pai, é padroeiro, é protetor. É o verde, é o verde da mata, é o arco, é a flecha, é a cor de noté, é o encanto, é a magia do poder. O seu raché, que se espalha pelos terreiros, nos terreiros de Umbanda, a roça de Candomblé, sempre ajuda e levanta, todo aquele que tem fé. O seu raché, que se espalha pelos terreiros, nos terreiros de Umbanda, a roça de Candomblé, O seu raché, que se espalha pelos terreiros, nos terreiros de Umbanda, a roça de Candomblé, É Iara, seu pé na branca e jupira É Iara, seu pé na branca e jupira Mas são tantos outros que nem dá pra mencionar Mas em nome de Oxalá, és a minha louvação, meu pai Meu pai, sua avalândia é infinita É tão forte, é tão bonita É a minha proteção, é meu coração Cheio de emoção, por ter meu viver na palma da sua mão É meu coração, cheio de emoção Por ter meu viver na palma da sua mão Cheio de emoção, por ter meu viver na palma da sua mão E meu coração, cheio de emoção Por ter meu viver na palma da sua mão Salve meu pai, sua avalândia é infinita O que é isso?